A CIDADE NO BRASIL 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 Se você mexer nele o trem vai passar direto pela estação Puxa vida! Não queremos que isso aconteça Já imaginaram se o trem comece a andar sem ninguém para conduzir? Seria um desastre! Não se preocupe, Majestade Isso nunca vai acontecer nesse trem Excelente! É um longo caminho até o Palácio de Inverno Não quer tirar um cochilo? Yet! Não, estou muito nervoso para dormir agora no trem Pablo Pavlovich, mas que mala enorme é essa? Aqui dentro está tudo o que o Kizar pode precisar Como a... Sua bola de boliche imperial A sua panela real E a coisa mais importante de todas O suco de uva imperial Uau! Espera, deixa que eu te ajudo com isso Mas que peso! Uau! 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 O que aconteceu? Ah, não! O Kizar! Rápido, Pablo Pavlovich! Corra! Temos que pegar esse trem! Já estou indo! Preciso chegar na locomotiva! Essa não! O trem saiu da estação! E sem ninguém para conduzi-lo! Estou perdido! Ah, estou perdido! Pablo Pavlovich, você é incrível! Eu sou? É claro! Podemos usar esse carrinho para pegar o trem! Depressa, Pablo Pavlovich! Depressa, Pablo Pavlovich! Força! O trem nós temos que alcançar O trem nós temos que parar O trem preciso perseguir Pois ele eu preciso conduzir Nós temos que alcançá-lo Pois não vai parar Até bater Isso temos que impedir Esse sobe e desce Esse sobe e desce Vai nos esgotar Mas com firmeza Nós iremos nos esforçar O trem vamos pegar Eu quiser não vou deixar Ele eu não posso abandonar Então eu não vou desistir Ao grande quiser Vou servir Nós temos que alcançá-lo Pois não vai parar Até bater Isso temos que impedir Esse sobe e desce Vai nos esgotar Mas com firmeza Nós iremos nos esforçar O trem vamos pegar Estamos muito perto Mas ainda não chegamos lá Se a gente não se apressar Outro quiser Vamos ter que achar Nós temos que alcançá-lo Pois não vai parar Até bater Isso temos que impedir Esse sobe e desce Vai nos esgotar Mas com firmeza Nós iremos nos esforçar O trem vamos pegar Mais rápido, Pablo Pablovich Estou vendo que usar O meu pescoço dói Queria muito o meu O seu travesseiro está aqui, majestade Muito obrigado, Pablo Obrigado Depressa, Pablo Pablovich Preciso entrar na locomotiva Temos que chegar um pouco mais perto O túnel Ei, para onde foi o trem? Como ele foi parar atrás da gente? Pula Pablo Pablovich Eu não derrubei nenhuma gota O trem está ali Rápido, Pablo Pablovich Ainda podemos alcançá-lo Estou indo Estou indo Corra, corra Depressa, Pablo Pablovich Precisamos alcançar aquele trem Estou indo Estou indo Estou Pabllo Pablovich Pabllo Pablovich Você é incrível Só você para conseguir um cavalo Com um trenó no meio do nada assim Agora vamos pegar aquele trem É isso aí Iá 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 Estamos quase chegando Escutou isso? Majestade! O que o Kisarteironi está fazendo lá em cima? Ele anda enquanto dorme Como? Ele é sonâmbulo? Ele pode cair do trem assim Não se preocupe, eu tive uma ideia Essa caixinha de música Sempre faz com que ele volte para a cama Quando anda dormindo Só tenho que chegar perto e dar a caixinha para ele Você pode dançar De manhã sem parar Ou então ao luar Mas não ande em cima do trem Tente me escutar Fique aí no lugar Tenho algo a lhe dar Mas não ande em cima do trem Tenho que chegar mais perto Kisarteironi, sua caixinha de música Você pode adormecer Onde preferir Kisares podem escolher Onde ir dormir Tenha sonhos bons Sobre sair Na chuva Não ande em cima do trem Eu tenho que tentar chegar mais perto dele Tome cuidado, Pablo Pavlovich Majestade 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 Ufa Você vai despencar E vai se machucar Volte para o seu lugar E não ande em cima do trem Você pode cair Você pode cair Você vai se ferir Pare para me ouvir E não ande em cima do trem Você pode adormecer Onde preferir Kisares podem escolher Onde ir dormir Tenha sonhos bons Sobre sair Na neve Pra brincar Mas peço Por favor Pro seu bem Pare de andar Vá se sentar A cadeira é o seu lugar Eu peço Por favor Pro seu bem Não ande em cima do trem Obrigado Muito obrigado Muito bem, Pablo Pavlovich É, funcionou